Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Jurassic World Evolution. Galera, ainda aqui na Ilha Pena. A Ilha Pena é difícil. Nós já estamos com 4 estrelas e meia, galera. Olha lá. Estamos quase... Aliás, desbloqueei... Bosque desbloqueada ao atingir 5 estrelas. Interessante, hein? A missão... Nós temos uma missão de... Deixa eu até aceitar a missão, galera. Cadê? Vamos lá. Aceitei a missão. Como você deve saber, alguns dos nossos espécimes são herbívoros e outros são carnívoros. Os herbívoros tendem a ser mais doces e passivos. Os carnívoros, nem tanto. Nosso objetivo é isolá-los em cercados diferentes. Tá. Beleza. Sem problema. Vamos lá. Essa missão... Primeiramente, precisamos desenvolver nossos novos dinossauros e separá-los. É claro que deve ser fácil diferenciá-los. Tem uma dica. Os que tentarem devorar sua mão, não são veganos. Já posso me comunicar aqui com as pessoas que estão me assistindo? Muito obrigado por estar me assistindo. Se inscreve se eu ainda não é inscrito. Galera, missão... Vamos lá. A gente tem que incubar com pelo menos 85 de genoma. O galimimo. A gente já tem. Chasmossauro a gente acho que ainda não tem. Deinonica a gente tem. Metriacantossauro a gente tem. Beleza. Mas, pensando nisso aí, a gente precisa ir atrás do genoma do chasmossauro. Deixa eu ver aqui onde está o genoma dele. Desse tal desse chasmossauro aí. Chasmossauro a gente tem aqui, ó. Ele está com 50%. Aqui também 50%. 50%. Eu acho que não vai ter um local só dele, não. Se tiver, é bom, né? Se tiver, geralmente ajuda muito. Não. O que tem menos dinossauros aqui que pode atrapalhar a coleta do genoma aqui do chasmossauro é esse local aqui, ó. Do Canadá. E como eu ainda preciso encontrar o genoma do anquilosauro, vou mandar novamente aqui nos locais que tem anquilosauros, tá? Tá. Tem fósseis aqui ainda. T-rex a gente já tem. O Stigmolok, que é pra venda. T-rex, Stigmolok, venda. Ok. Do anquilosauro tá difícil ali. Eu tô quase cancelando essa missão aí. Vamos lá. Temos que preparar... Um local pro Metriacanthosauro, que também... Saúde baixa. Alguém com saúde baixa. Cara, esse... Eu não tô falando pra vocês que esse Denonico aqui... Eu tô falando já faz um ou dois vídeos que esse Denonico, ele tá bugado, cara. Por quê? Porque ele tá ali, ó. Quase toda hora ele tá... Eu... Na verdade, ele vai me fazer um favor. Ele vai ser vendido. E aí eu vou incubar outro Denonico, já que o Denonico também tá... Faz parte da missão. Já vai até incubar agora. Agora mesmo. Pronto. Aí vamos precisar pro Metriacanthosauro, que é esse aqui. Beleza. E Galimimus. Quatro Galimimus. Ok. Os Galimimus, eles vão vir pra um plano diferente que eu tô bolando aqui. Eu tô bolando um plano diferente, galera. Ah... Tô animado. Tô sempre animado. Aqui tá certo. Aqui... Peraí. Tá certo também. É que eu não sabia se tava com as melhorias, né? Vai que não tá com as melhorias. Aquele Denonico vai embora. E a gente vai colocar um novo ali, que vai fazer parte da missão. Ah... Deixa eu ver o que mais. O que mais, o que mais, o que mais, o que eu tava pensando aqui. Ah! E a cela do Metriacanthosauro. Esse espaço aqui tá meio inutilizado, né? Eu tô pensando em fazer o Metriacanthosauro aqui. Nesse espaço que não tá muito utilizado. Algum dinossauro morreu provavelmente de velhice, eu acho. Ou não? Por que tem dois sedados? Era pra sedar só um. Por que você sedou dois? Eita nóis! Ele foi caçado pelo Ceratossauro. Eita nóis! E tá sendo devorado. Faz isso não, amiguinho? Tu vai contrair doenças aí. Não faz isso não. Tá, um desses aqui vai ser vendido. É o que tem a saúde baixa. Peraí. Esse cara aqui, ó. Nem ouse comê-lo. Ih, ó lá! Os Ceratossauros tão começando a caçar os Deinonicos, cara. Por que que cês tão fazendo isso? Cês tão com fome? Eu não tô dando comida pra vocês. Não estou alimentando vocês direito? É isso mesmo? Parece que não, galera. Reduzi isso aqui pra 20 minutos, né? Porque parece que eu não tô alimentando os bichos direito. Deixa eu ver quantos Deinonicos sobraram. Porque isso aqui é um problema, viu? O social dele tá baixo. Mas ainda tá dentro do aceitável. Eu vou até incubar mais Deinonicos aqui, hein? Ó, até, na verdade, deu errado ali, ó. Deixa eu tirar aqui... Eu vou tirar a cor dele. Não, peraí. A cor dele tira 5 pontos. Esse aqui tira 10 pontos. Tirar isso aqui. Pra pelo menos ele ficar com 70% pra não ficar falhando o tempo todo. Senão a gente perde o dinheiro também, né? Pronto. O resto de espaço aqui eu vou incubar mais Deinonicos. Então. Fiz um novo lugar aqui pra criar dinossauros, né? Só que... Já dá pra criar dinossauros? Deixa eu ver aqui. Coloquei 2 capacidade e 1 velocidade. Que a gente precisa liberar um Triceratops com 104 de ataque. Isso aí vai fazer pra lá. E tinha também o Brachiosauro. Pra vender o Brachiosauro, né? Enquanto eu ainda não interligar o caminho, não dá pra fazer isso, galera. Que beleza, hein? Tá, vamos lá. Vou colocar aqui um caminho qualquer. Ah, e eu deixei esse caminho aqui só pra quando precisar, se precisar, né? Entrar aqui a guarda florestal pra saber que é possível eles entrarem ali. Pra eles não ficarem... Falando que não dá, que não é possível. O administrador desse parque aqui é horrível. Blá, 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 etc. Entendeu? Então pra eles não ficarem com essa choradeira toda, né? Bom, se eu liguei agora é possível. Vamos lá. Vou liberar os Brachiosauros aqui só pra vender eles. Tanto é que eu vou até colocar o genoma dele no normal. Eu nem vou colocar nada aqui. Que é só vender mesmo, só pra cumprir a missão. Então vou tirar tudo aqui, tá? E aí eu tenho um outro plano pros Brachiosauros. Pra depois, não pra agora. O que ele tá falando que tá usando? Não é pra usar nenhum. Tá 100%? Tá 100%. Na verdade, dá pra ter removido tudo. Enfim, né? Vamos lá. Tem que vender dois, né? Então vou recubar dois aqui pra vender. E vou... Deixa eu ver quais faz parte da missão ali. Não, ainda não tá dentro... Ainda não tá dentro dos planos que eu tenho pra essa área aqui. Vamos ver. Tem um... Metriacanthusauro tá pronto. A gente precisa preparar o local dele aqui, ó. Cercado. Negocinho aqui pra visualizar, né? Que vai ficar provavelmente por aqui pra gente aproveitar esse espaço aqui. Eu acho que talvez ele não precise de tanto espaço. Acho, espero que não, né, galera? Vou colocar por aqui. Beleza. A gente faz um cercado até lá embaixo, entendeu? Eu acho que esse espaço aí tá bom pra ele, né? Antes de eu fazer o cercado dele... Deixa eu só fazer algo aqui. É que ele já tava com esse, né? Não, ele já tava com esse. Tá bom esse caminho aí. Vamos lá. Aqui. Vai pra cá. Começar para cá. Começar para cá. Poxa, amiguinho. Poxa, amiguinho. Você vai atrapalhar todo o meu plano aqui, ó. Vai ter que ficar sem energia por enquanto. O que é isso? É pior que eu ainda continuo fora da área de construção. Bom, tu tá dentro da área de construção. Obrigado, viu? Já que eu tirei energia ali mesmo, tá sem energia... Eu não precisava ficar sem caminho, né? Tem mal aí, galera. Pera aí. Fazer logo esse cercado aqui. Fazer o cercado que eu vou ficar mais calmo. Pera aí. Fora da área de construção. Vou ter que deixar ali para o caminho, né? Beleza. Deixa eu ter mais ou menos aqui. Boa, garoto! Tem que saber se dá para colocar água também aí, né? Às vezes não dá para colocar água. Mas, enfim, eu preciso colocar o caminho de volta. E, se não, as coisas não vão funcionar. Preciso ligar a energia de volta também. Porque, se não, as coisas não vão funcionar. Exatamente. Fora da área. Que beleza, né? Tá bom aqui por enquanto. Vai. Tá falando que tem cinco lugares sem energia. Ah, porque tá... Cortei energia por aqui, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu arrumar isso aí. Cadê a energia? Energia, energia. Quando as coisas ficam sem energia, coisas ruins acontecem. É por isso que ele fala. Pronto, tá com a energia. Certo. Deu certo aqui todo mundo. Deu certo todo mundo. Daniel e Nico vai voltar lá para a cela dele. Deixa eu ver se coloca água aqui ou não. Espero que sim. Ah, dá para colocar água. Deixa eu ver se é uma boa notícia. E alimentador para carnívoro. E, obviamente, tem que ficar por aqui para poder, né? O público conseguir ver aqui o bichão. Vou colocar um aqui um pouco mais para baixo, vai. A água, vou tentar colocar um pouco mais de água aqui para baixo. Vou ver se é possível. É possível sim, ó. Portão. Não posso esquecer do portão. Seria interessante ele ficar aqui para o canto. Não vai ser um canto que não vai ser muito usado, né? E floresta. E floresta. Aí depois eu posso... Depois eu posso colocar ele aí para fazer um teste. Pronto. Seda todos eles. Plenário, floresta. Por enquanto eu vou colocar as florestas tudo aqui para baixo, né? Para que... Muita coisa aqui mesmo. Olha, eu acho que estou com bastante floresta, hein? Vamos lá. Vamos mover aqui os Deinonicos. Faltando um só. Cadê o outro? Está faltando um. São três. Está ali, ó. Está correndo ali. Vamos, acerta ele. Pronto, acertou. Prontinho, galera. Deinonicos estão lá. Já contabilizou ali na missão. O Metriacantossauro, se nada der errado, acho que ele vai ficar bem aqui. Eu ainda nem vou conectar esse observador aqui nem nada, porque eu quero ver se vai dar certo. Se não, eu vou ter que aumentar o espaço dele, né? Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que ele não vai precisar de uma área tão grande, não. Vamos ver. Vamos lá, meu amigo. Tomara que dê certo para você. Liberando. E deixa eu ver se está pronto lá também o Brachiosauro. Está pronto, ó. Dá para vender aí os bichão também. Helicóptero da UCF. Como aqui é mais longe, eu vou pedir para ele primeiro sedar aqui o Metriacantossauro. E depois o Brachiosauro. Só que o Brachiosauro, eu vou ter que esperar ele sair, porque senão ele pode acabar sendo sedado aqui na porta e o outro não vai sair. Vou ter que esperar um pouquinho aí. O bicho é grande, hein? É grandão. Vamos. Beleza, o outro já está saindo, já pode sedar. Ok. E agora vamos testar. Eu acho que essa área vai... Eu acho que vai dar certo, galera. Vamos ver. Transporte realizado. Visitantes, abrigo de emergência. Aqui cabe um abrigo de emergência. Aqui cabe um abrigo de emergência, não? Como assim não cabe um abrigo de emergência aqui? Cabe, ó. Por que eu vou colocar um abrigo de emergência ali? Porque eu vou tirar esse daqui. Vamos lá. Vamos ter que monitorar aqui o metriacantossauro. Aliás, deixa eu aumentar aqui e muito o tempo de reposição do alimento, né? Esse caminho consegue passar aqui por trás? Só para saber, assim? Não. Se ele for menor... Se ele for menor, ele passa, hein? Se ele for menor, ele passa. A gente consegue poupar aqui espaço, né? Mas já, já eu vejo isso. Está sendo depositado aqui. Calma aí que a floresta vai subir. O campo eu já vi que... Cálculo correto, galera. Campo e floresta, ok. O bichão está saudável. Está tranquilo. Então, realmente, o espaço aqui que a gente nem ia aproveitar para nada, porque é com declínio aqui, né? Acabou sendo aproveitado aí para o metriacantossauro. Junto com ele, eu estava pensando em colocar os diolofossauros. Não sei se eles vão se dar muito bem. Tá? Né? Então, vamos ver. Eu vou tentar, vou tentar. Tentativa e erro, né? Vamos lá. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. E colocar aqui. Por enquanto, só está velocidade e capacidade. Eu vou colocar aqui taxa de sucesso. Ao invés de velocidade. Para evitar de ficar perdendo dinheiro também cubando os dinossauros. Já nocauteou eles aqui? Tadinhas. E vamos lá agora vender, né? A gente precisa vender. Para concluir uma das missões ali. Tem os genomas também que a gente está esperando chegar. Que, aliás, já chegou, né? Stigmolok. Stigmolok está vindo o tempo todo, hein? Ah, esse aí é o chasmossauro. Interessante, hein? Veio aí o chasmossauro, galera. A gente tem que chegar a pelo menos 85% do genoma dele. Então, eu vou ter que mandar mais aí. Chasmossauro... Aqui. E aqui. Falha na incubação. Concluímos o contrato de venda. Se a divisão de segurança não fosse envolvida no comércio de dinossauros. É arriscado removê-los. Principalmente porque eles também podem remover partes do corpo das pessoas. De qualquer forma, não posso negar que seus resultados foram positivos. Vamos receber mais uma missão. Missão de segurança agora. O Dr. Wu tem mais tarefas para nós relacionadas aos animais. Vão ter que ser feitas. Quer você queira ou não. Eu prefiro que você participe. Galera. Eita nóis. Algo bom. Algo bom. Missão. Testes de campo. Vamos lá. A gente já tem o genoma de todos esses aí, ó. Incube e libere. E abrigue, né? Tiranossauro. Com modificação. Ceratossauro e Metriacantossauro. Já temos todos esses aí, beleza? A recompensa, galera. É um gigan... Giganotossauro. Deixa eu ver ali as dicas, né? Missão, né? Incube e abrigo os dinossauros geneticamente modificados exigidos. A missão falha se qualquer um dos dinossauros em questão morrer. Ah, não, 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 só... Ih, peraí. Não dá pra fazer duas missões ao mesmo tempo. Então, calma aí. Então, vamos ter que pensar já no abrigo para o T-Rex. Porque, ó. O Ceratossauro dá pra colocar ali... Dá pra eu vender um desses aqui e colocar ele no lugar. O Metriacantossauro, depois que eu terminar essa... Uma tempestade tá a caminho, galera. Peraí. Depois que eu terminar essa missão, o Metriacantossauro dá pra vender ele e colocar ele de volta na mesma cerca, né? E só vai faltar um espaço para o T-Rex. Então, a gente já tem que pensar aí no espaço para o T-Rex. Para o T-Rex, né? Ahn... Deixa eu ver. Calma aí, galera. Aqui a gente não tá produzindo nada. Ok. Cara, não vem tornado, não. Por favor, vai. Por favor. Sem tornado. Calma aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por favor, sem tornado. Só chuva. Só água caindo do céu. Só isso. E ventania, né? Por isso que fala que é tempestade. Use o centro de expedições para descobrir um fóssil de carnívoros. Bem fácil. Vamos lá. Sem tornado, por favor. Estrutura... É, acho que vai ser sem tornado dessa vez. Parece, né? Pelo menos. Ok, parece que não vai ter tornado, não, galera. Deixa eu ver aqui se a guarda florestal ainda está operante. Ainda está operando. Estrutura danificada, que foi a proteção de tempestades aqui, ó. Deixa eu ver o que mais... Esse aqui. Mais algum? Mais algum aqui, ó. Beleza. Mais algum? Não, já está passando. Deixa eu só mudar a ordem aqui. Esse conserto da pesquisa vai ter que vir antes do conserto da subestação. Ele já está todo no mesmo lugar. Beleza, foi uma tempestade leve. Menos mal, né? Liberar aqui a galera. E eu estou pensando em fazer uma modificação aqui, galera. Vem aqui comigo, ó. Esse aqui é o centro da UCR, né? Beleza. Agora sim eu estou pensando em reorganizar esse caminho aqui, ó. Dá para reorganizar ele desde aqui de trás, ó. Opa! Algum dinossauro está atacando a cerca. É você? Dormindo. Eu tinha escutado o barulho de dinossauro atacando cercas, hein? Deixa eu dar mais tarefas aqui, porque parece que tem mais coisas aqui que quebrou. Espera aí. Não, pera aí. Ih, doença contraída. Lá no começo. Pedido de reabastecimento do alimentador anotado. Solicitação entendida. Positivo. Reabastece tudo. Então, está tudo certo. Então, vou consertar esse caminho aqui e passar as coisas para cá. Aqui não tem muito que dá para fazer, né? O caminho está meio mal aproveitado. Deixa eu tirar você aqui por enquanto. Vamos fazer um desvio. Para liberar um pouco de espaço. Talvez eu consiga colocar alguma coisa aqui, não sei. Ou talvez fosse melhor ter colocado do outro lado, né? Né? Talvez. Colocar reto. Reto. Passando por aqui. Reto. Passando por aqui. Agora em curva. É, na verdade aqui está bom. Pera aí. Aqui que ficou ruim, na verdade. Calma aí, meus amigos. Preciso arrumar isso aqui de novo. Tá bom. Aí. Aí. Beleza. Talvez eu consiga colocar alguma coisa aqui, né? Energia. Energia. Pronto. Energia aqui também. Esse caminho não vai ficar assim não, tá? Vamos lá daqui a pouco. Pronto. Pronto. Agora está observável. E doenças, galera. Nem estou cuidando aqui dos dinossauros, ó. Tem dois doentes. É lá na primeira cela ainda? Lá na primeira cela ainda. Caraca. Três agora. Será que é aqui ainda? Não. Aqui são dois. Tarepa recebido. Confirmando tarefa. Beleza. Já reabastece aí, porque eu fico com medo deles... Eles arem ficarem nervosos, né? Bom, deve ter voltado aqui a expedição. Aqui o que a gente tinha? Dilofossauros. Ah, os dilofossauros é para colocar junto ali com o metriacantossauro. Vou liberar eles aqui. Deixa eu ver os fósseis que chegou. Do chasmossauro que a gente está precisando. Edmontossauro a gente já tinha. Chasmossauro. Chasmossauro. Ele precisa ficar pelo menos 85%. Mais um dinossauro doente. Deixa eu ver aonde. Aqui, dessa vez. Obrigado. Está sem o centro da UCE, que eu esqueci de colocar. Então, eu não posso transportar aqui os dinossauros. Deixa eu remover esse caminho aqui, que ficou bem feio, né? Pronto. Agora está melhor. Tem que mover esse negócio aqui de lugar também. Espera aí que eu vou arrumar. Aqui é um banheiro. Espera aí, minha gente. Espera aí. Tem um plano. Isso inclui... Fazer as coisas direito. Eu teria que tirar esse caminho daqui. Só que se eu tirar o caminho, ele vai desconectar tudo. Tá. Primeiro eu vou ter que colocar o caminho. Enfim, né? Vou colocar aqui mesmo. Uh, deu errado aqui. Espera aí. Aqui, ó. Esse aqui... Vou tentar colocar um pouquinho mais para cá. Para economizar espaço. Sem energia ali. Sem energia em vários lugares. Porque eu estou estragando tudo. Galera, deixa eu arrumar aqui. Espera aí. Galera, é o seguinte. Consegui ali dar um jeito mais ou menos, né? Não ficou tão bom porque está quase a mesma coisa que antes, né? Mas eu acho que ficou um pouquinho melhor para a gente ter um espaço aqui maior para fazer outras coisas. Ainda precisa arrumar aquele caminho, colocar banheiro aqui. Só que do nada aqui morreu alguns dinossauros doentes e também de velhice. Inclusive eu preciso ver aqui se ele está medicando certo aqui, ó. Tem dois. Ele medicou aquele ali. Tem dois. Está faltando um. Um ali. Não é aqui. Não é aqui. É aqui, ó. Deixa eu mandar aqui alguém da base. Vim aqui, cara. Porque começa um dinossauro a ficar doente e aí passa, sei lá, para os outros, né? Fica todo mundo doente e do nada. Na nossa missão, falta ali o Galimimo. Galimimo, que aliás, eu estou pensando em fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Mais um aqui está doente, galera. Eu estou pensando em vender os Edmontossauros e deixar aqui só Galimimo e Strutiumimo. Só esses dinossauros. Aqui tem Strutiumimo. Deixa eu ver aqui, ó. Strutiumimo e Galimimo, né? Já vou colocar aqui para incubar. Galimimo. Dois Galimimo e dois Strutiumimo. Beleza. Várias expedições retornaram. Abastecendo, medicando. Mais dinossauros doentes. Aquele ali vai ser vendido, então... Sei lá. Mais um doente aqui. Ah, esse aqui já está sendo medicado. E deve ter mais algum doente aqui, ó. Não. Onde que está? Não tem... Ah, um vai ser vendido. Está certo. Um vai ser vendido. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Eles voltaram aqui da expedição. Coritossauro já temos. Esse aqui está faltando mais 5%. Paxéfalossauro. Chasmossauro, que eu acho que vai dar os 85% para a gente incubar ele, né? Strutiumimo já está pronto para ser liberado. Três dinossauros doentes. Significa que tem mais algum aqui que está doente. Beleza. Ah, e os dilofossauros eu já movi eles para cá, galera. Por enquanto eles estão bem. Mas tem um deles aqui que fica tentando quebrar cerco o tempo todo. Porque ele fala que ele está com sede. Mas tem água e comida, galera. Então não faz o menor sentido. Existentes aqui. Dinossauro pronto para ser liberado. Eu não mandei mais expedição. Preciso mandar mais expedição. Chasmossauro. Chasmossauro. Beleza. Opa, espera aí. Algum aqui da guarda florestal foi destruído. Foi exatamente o que estava fazendo a medicação aqui. Ah, não. Aquele é ali que está indo fazer a medicação. Está doente, mas vai ser vendido. Então. Pronto. Vai ficar apenas Strutiumimos e Galimimos. Strutiumimo social dele está bom. Dá para colocar um monte deles aqui. E preciso de um Galimimo aqui. Cadê? Galimimo, Galimimo. Galimimo. O social dele está começando a ficar baixo. A gente vai liberar e trazer eles para cá. E já vai fazer parte da missão. Ainda tem dois doentes. Aqui precisa ser medicado. Aqui não tem ninguém doente. Na verdade, só tem isso aqui. O outro está sendo vendido lá. Pelo menos eu acho que é isso, né? Meu filho, medica logo ele. Cara, é por isso que o carro... O carro é destruído, ó. Eles ficam parados enquanto o dinossauro está aqui, ó. Dá um jeito de sair daí, cara. É dica logo, bicho. Pronto. Que demora, cara. Que demora. Quase bateu nele. O carro travou. É por isso que o carro é acertado. O carro fica travado. Vambora. Abre isso aí. Deixa eu ir logo... medicar quem está precisando ser medicado aqui. Mais dois, ó. Um não está aqui dentro. Pelo menos eu acho que está aqui, não? Não. Aqui, será? Também não. Está lá na outra cela. Eita, nós. Eita, nós. Até chegar lá eu vou... acabar com o carro, velho. Nessa cela aqui, ó. Dinossauro morreu. Pronto. Agora você dá seu jeito de sair daí, né? E o outro que está doente é onde? É aqui, ó. Mas de novo, cara? Sem problema. As doenças não acabam. Adicionando tarefa. Solicitação entendida. Sem problema. Do helicóptero. Preciso aqui... Nocautear aqui... Sedar. Os estrutimimos e galimimos. Não entendida. Adicionando tarefa. Aliás... Foi o Parasauro Lofo que morreu. Porque o Parasauro Lofo, ele precisa ter uma população aqui... razoável. Senão ele... Fica mal. Foi o Coritossauro. Só tem um Coritossauro. O social dele ainda está aceitável. Então, não preciso me preocupar tanto. Saúde baixa. Quem está com a saúde baixa? Amigão, você vai ser vendido. Que é... Toda hora... Você está mal aí, cara. Definindo nova tarefa. Vou fazer de mais dois galimimos. Colocar aqui mais dois estrutimimos. Dois de cada. Mover. Qualquer espacinho a gente aceita, tá? Qualquer espacinho a gente aceita. Cara, deposita esse dinossauro aí, por gentileza. O espécime deve ser retirado. Transporte iniciado. Por aqui, por aqui. Pegando o espécime. Mais um. Outro dinossauro que morreu. Vamos, meu amigo. Aqui. Pronto. Quem mais está doente? Ali morreu. Quem morreu? Dei no nico. Foi caçado. Será que é esse aí que estava sedado? Eu acho que era esse aí que estava sedado, hein? Quantos de nionicos tem aqui? Vai ficar quatro. Já tenho que começar a me preocupar. Entendido. Bem entendido. Adicionando a lista. Espécimo transportado. Transporte do espécimo em andamento. Calimimo. Calimimo. Estrutimimo. Estrutimimo. Ameaça dinossauro. Provavelmente é aqui, né? Pronto. Dei no nico vendido. Vamos girar aqui. Dei no nico. Dei no nico. O carro da guarda florestal foi destruído. Está sendo medicado. Ele está sendo medicado. Faltando um. Aqui no começo. Dei no nico. Aliás... A expedição já voltou, né? Pronto. Esse aqui a gente já pode incubar, galera. Vou cancelar um dei no nico aqui. Esse aqui eu vou incubar ele do jeito que está. Até porque eu preciso saber como que ele vai se comportar e qual que é o terreno dele e tudo mais, né? Definindo nova tarefa. Positivo. Vai. Marca ele. Oxi. Ih, ela não quer marcar. Não quer marcar esse aqui. Ué? Confirmando tarefa. Isso faz sentido. São três doentes. São todos dessa cela aí. Alguém está com saúde baixa. Mais um denônico com saúde baixa. Solicitação entendida. Mais um aqui com vírus. Adicionando tarefa. O helicóptero não quis sedar esse aqui por alguma razão. Agora foi. Vamos lá, minha gente. Tinha alguma área aqui que dava. Anotada a ordem de retirada de espécie. Só está faltando o Chasmossauro ali para concluir parte da missão. Porque essas missões nunca é só isso. O espécime deve ser retirado. Indo retirar o espécime. Ameaça dinossauro de novo. Aqui não tem ninguém doente. Aqui tem dois doentes. Sem problema. Tarefa recebida. Você cancela aí porque você já... Já foi. Já passou sua vez. Vamos lá, Chasmossauro. E os denonicos. Espera aí, galera. Vou esperar incubar todos aqui. Pronto, galera. Estamos de volta. E eu coloquei aqui mais um Chasmossauro para ser incubado. Porque eu não sei se só um ele vai ficar feliz. E eu estou pensando em colocar ele lá na cela. Dependendo do espaço que ele precisar. Aqui do Chongikossauro. Se não der certo, a gente vai colocar aqui na cela dos Triceratops e o Nasutoceratops e tudo mais, né? Finalmente eu consegui controlar aqui a epidemia. Já movi também os denonicos. Ó, eles estão chegando lá na cela do Ceratossauro, né? E vamos esperar aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Ó, ele se dá bem em qualquer lugar, cara. Porque, ó... Campo para ele é tranquilo. É um dinossauro pequeno, na verdade. Pequeno porte, ele. Só o população dele ali que está baixa, né? Que é o social, no caso. O social dele... Na verdade, o social dele é bem pequenininho. Eu acho que, na verdade, ele deve viver em par ou em trio. No máximo. Já vou cedar ele aqui para levar ele para lá. Inclusive, vou até ver se liberando o segundo ali, se ele ficou bem. Tempestade a caminho. Tomara que não seja de tornado. Vou precisar liberar um terceiro. Esse de dinossauro que desenvolvemos tem suas necessidades específicas. Tente garantir um bom nível de bem-estar. Este é um dos nossos maiores desafios. Esses animais, mesmo quando mantidos separados, sabe... Eles sabem que o outro está ali por perto. Cadê? Cara, me perdi aqui. Calma aí, galera. O outro, com medo, é uma combinação explosiva que só precisa de uma fagulha para detonar. Calma aí que eu estou ficando burro. Calma aí. Ah, é porque o genoma dele chegou a 100%. Vou incubar mais dois. Tempestade... Ih, eu esqueci de... De abrir aqui o abrigo de emergência, né? Sem tornado, por favor. Tornado. Ê, galera. Provavelmente ele vai destruir aqui parte desse cercado. Tomara que ele fique ali só no mar. Não avança para a terra, não, meu. Não avança para a terra. Fica aí na tua. Fica lá na tua. Para que você quer vir para cá, velho? Para que, galera? Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? Vamos lá. Tomara que acabe logo. Acaba logo antes de danificar alguma coisa. Vai, 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 vai. Acaba, acaba. Acaba essa tempestade. Vai danificar o negócio aqui. Mas tudo bem porque isso aí a gente não usa muito. Não está usando no momento, na verdade. Mike, fica só nisso. Fica só nisso aí. Nem vem, nem pensa em vir aqui para o Indominus, cara. Vai embora. Vai. Cruza o teu caminho para lá. Bate embora. Segue reto. Está começando a vir para cá. Não vem para cá, não, amigo. Chega, 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 chega. Está bom, está bom, está bom já. Está bom. Está bom, está bom. Parou. 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 Ufa. Pelo menos, galera. Pelo menos isso aí. Eu posso liberar aqui a galera porque a tempestade já está acabando. Opa. Alguém está querendo quebrar a cerca. Aqui, ó. Por que você está atacando a cerca? Por que você está atacando a cerca? Está maluco? Já conserta isso aqui. Lá vem o pânico geral aqui. Vai logo consertar a cerca, meu amigo. Mas que demora é essa aqui da guarda florestal? Enquanto isso, os dinossauros estão fugindo. Porra, meu amigo. Corre. Positivo. Calma aí. Esse aqui cancela. Ele não saiu. Esse aqui cancela também. Não, cancela esse aqui. Cancela. Só os que saíram. Beleza. Só os que saíram, galera. Dinossauro pronto para ser liberado. Então, ali para a gente concluir a missão. Saúde baixa. Não sei se é deles aqui. Ah, é lá de dentro, lá. Ah, e aqui precisa consertar. Pera aí. Na base. Adicionar tarefa. Eita, nós. A cerca aqui está quebrada. Um dinossauro de três chifres. Desta vez, é um casmosauro. Ele tem uma gola óssea alargada no topo da cabeça. Como tem pouca espessura para servir de proteção, acho que servia para rituais de acasalamento. O que não dá para acontecer nas ilhas. É o que dizem. Como disseram da outra vez. Corra para arrumar a cerca, por favor. Indominus Rex fugiu, amigo. Fugiu. Monstrão aí. Fugiu. Nossa, ele tem que entrar lá dentro. Tem que entrar lá dentro para arrumar a cerca, galera. Nossa, ele não consegue arrumar do lado de fora, não. Vamos lá, que fugiu todos. Está faltando só marcar um aqui. Está quebrando a cerca de novo. Para que você quer quebrar a cerca agora para entrar? Não faz o menor sentido. Depois de dois anos, o helicóptero chegou aqui. Pronto, conserta aqui também, por favor. Pronto, finalmente eu posso colocar o último aqui que está faltando para tranquilizar ele. Por enquanto, só tem dois para mover. Este aqui. Vamos lá, vou colocar ele ali. Os danionicos também vão ter que tirar dali. Tem muito dinossauro aqui para transportar, hein. Recebido a ordem de retirada de um espécimo. Retirando o espécimo. Aliás, vou ter que ver qual o denonico da missão, porque eu tenho que colocar ele junto com o metriacantossauro. Então, eu vou ter que vender os dilofossauros. Ou trocar de lugar, né. Indo retirar o espécimo. Entendido. O espécimo foi retirado. O espécimo foi retirado. Galera, que trabalhera isso aqui, hein. Toda vez que dá uma tempestade é isso. Todas as vezes. Transportando o espécimo em um momento. Definindo nova tarefa. Solicitação bem perdida. Sem problema. Esse aqui é um dilofossauro. 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 Vila cheia. Esperar aqui. Já estamos transportando dez dinossauros aqui. Está chegando agora aqui o... Chasmosauro. Floresta. População. Social está baixo. Água ele vai beber. Social ainda está baixo. Deve ser pelo menos mais um que já está chegando lá. O espécimo está no ar. Tranquilizando o dilofossauro. Esse aqui é o metriacantossauro. Não firma. Transporte do espécimo em andamento. E ficou algum aqui para transportar ainda. Um raptor. Um raptor. Tem algum aqui que acho que ficou embaixo do indôminos. Transportando o espécimo. Adicional do anista. Quem morreu, hein? Dilofossauro. Ih! Foi atacado pelo metriacantossauro. Entrega do espécimo confirmada. O espécimo transportado. Confirmado. Tarefa recebida. Espécimo transportado. Espécimo transportado. Ih! Deu ruim. Abrigue todos os herbívoros juntos. Galimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ô, pera lá, pera, 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 não, 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 cancela tudo Vai ser mais fácil, na verdade, se eu trouxer os chas, chamosau, chasmosauro, pra lá Confirmado, adicionando tarefa Só que vai ter que esperar chegar dois ali Caraca, galera, essa missão aqui tá difícil, hein Galera, é o seguinte, tive um plano melhor, né Uma que eu tô movendo os chasmosauro pra cá Eles vão ficar no abrigo E o outro é que em vez de eu trazer todos os Deironycos pra cá, que vai dar mais trabalho Eu vou vender aqui o... Ceratossauro, até porque vai ter uma missão que a gente vai ter que incubar eles de novo E vou mover o Metriacan Tossauro pra cá Simples assim, galera, simples assim Muito mais simples do que eu mover os Deironycos pra cá, porque nem marca qual que é da missão, entendeu? Só esperar ele ser sedado aqui, né Ele tá ali dormindo Pronto, sedou ele E agora colocar ele pra lá População, tá muito cheio aqui, ó Vou ter que tirar os Strutiumimos Strutiumimo Galimimo Galimimo Strutiumimo Galimimo 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 Strutiumimo 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 Tá, nossa, a população aqui tá gigante Vamos lá Alguém tem que ser tranquilizado aí, rápido Rápido, meus amigos Rápido, meus amigos Rápido, meu querido Rápido Vamos lá, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mais um Aqui, mais um Beleza Beleza O helicóptero aqui de tranquilizantes Strutiumimos Esse aqui é Strutiumimo Galimimo, Galimimo Galimimo Strutiumimo Deu Strutiumimo 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 Esse aqui, ó Não, esse aí não Peguei Strutiumimo Mais um Mais um Vamos lá Assim que eu tirar o excesso de população Vai ficar tranquilo Deixa eu ver Curar todos os dinossauros da missão Beleza E precisamos dar um jeito nisso imediatamente Preciso lembrar que você está colocando um enorme investimento em risco ao deixar essa doença se espalhar Vambora Vamos Vamos Que carro maluco Ele para do nada Entonei, vocês estão no meio Sai, sai Sai, sai, sai Só vê todo mundo caindo Vai fora Vai na frente, dinossauro Não, não está sob ataque Só encostou no veículo Não está sob ataque, não Pronto Um já foi curado Não, não está sob ataque, não Agora está sob ataque Vamos ver para cima Preciso concluir a missão antes de destruir o meu carro aqui Não, deixa eu concluir a missão pelo menos Acertou Conseguimos Pelo menos aqui, né E agora provavelmente vai ser dos carnívoros Nossa, que demora, cara Que demora, hein Se você não pilotar sozinho esses veículos aqui Você Não consegue concluir essas missões, cara Porque é muito demorado Pronto, falta só um Pronto Pronto Conseguimos Fazer a missão Eita, nós Conseguimos, galera Deu trabalho, mas conseguimos, hein Deixa eu ver se a população já está adequada Ainda não está adequada A população, hein Vou ter que arrumar isso aí Em off, galera Seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui Porque ficou gigantesco Se você gostou E assistir até o final Muito obrigado, hein Deixa o like, se inscreve Ativa o sino Me segue aí Nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu